Saudações meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melo, sou o Caio Nobre, sim, bora pra mais um conteúdo de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso? Sim, rapaz, mais cedo nós tivemos aí o trailer de gameplay barra história da Cyrax, fizemos cobertura aqui no canal em live, depois eu publiquei um vídeo pra vocês com todos os detalhes desse trailer ali, interação dos personagens com a Cyrax, do seu gameplay, e neste conteúdo aqui eu preciso mostrar pra vocês, pessoal, as biografias de Sektor, Cyrax e Noob Cybot que foram divulgadas nos canais oficiais do Mortal Kombat mais cedo após a publicação do gameplay da Cyrax, né? Então, sejam todos muito bem-vindos se vocês curtem os nossos vídeos, já deixa aí seu likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema pra vocês não perderem nenhum tipo de conteúdo por aqui, beleza? Então, vamos que vamos, pessoal, deixa eu trocar a minha tela aqui, que eu já estou no site do Mortal Kombat 1 com a biografia da Sektor devidamente preparada, e como vocês podem ver aqui na parte de baixo, temos Cyrax e Noob Cybot ainda pra poder conferir, temos essas tarjas aqui com em breve, que eu acredito que deve ser um bug no site deles, eu até mudei pra versão em inglês pra ver se tava aparecendo esse em breve também, e muda pro coming soon, eles devem tirar isso daqui, né? Mas, vamos lá, com relação a Sektor, tá? A palavra que eles colocaram pra poder definir a personagem é perfeição, e aí nós temos aqui, ó, mestre armeira dos Lin Kueis, e essa perfeição aqui a gente vai entender logo mais lendo o texto aqui da boneca. Sektor cresceu cercada pela cultura dos Lin Kuei. Era filha de uma guerreira da linha de frente e um mestre armeiro. Sektor se admirava com o trabalho impecável do pai. Como aprendiz, acabou superando as habilidades do pai. Quando ele se aposentou, ela tomou o seu lugar, como mestre armeira no caso, né? Mas Sektor também queria honrar o legado da mãe. Hoje, um vasto conhecimento sobre armas e habilidades marciais formidáveis torna o Sektor uma combatente incomparável. Sentindo uma certa semelhança com Sektor, Sub-Zero contou a ela sobre sua grande visão para o futuro dos Lin Kuei. Ela o apoiou imediatamente. Sektor, hoje a tenente de maior confiança de Sub-Zero, forçará os Lin Kuei a evoluir. Quem não puder mudar, será eliminado. Então, a gente vê que a palavra perfeição condiz exatamente com o que é dito aqui no texto, pois ela admirava bastante as proficiências, vamos dizer assim, né? Tanto do pai, que era um mestre armeiro, quanto da mãe, que era uma guerreira formidável, né? Então, ela acabou se aperfeiçoando em ambas as áreas, vamos dizer assim. O Sub-Zero viu aquilo ali, tudo, e também a personalidade da Sektor, que é bem parecida com a dele, né? Nessa questão de elevar os Lin Kueis a todo custo, que eles não fossem vassalos de ninguém e tal. A gente viu esses conflitos do próprio Sub-Zero nessa primeira parte da história. Como a Sektor também pensa como ele, ela acabou se tornando o braço direito do Bi-Han, que também é o grão-mestre dos Lin Kueis, né, meus amigos? Então, ela tem um respeito muito grande por ele. E como eles disseram aqui no final, ó, quem não puder mudar, né? Quem não abraçar essa visão do futuro dos Lin Kueis que o Sub-Zero tá pregando e que a Sektor também segue, vai ser eliminado. Então, essa é a biografia aqui da Sektor. Nós tivemos alguns vislumbres dessa personalidade da Sektor nesse trailer, inclusive, da Cyrex que nós vimos hoje, né? Com essa interação das duas personagens e tudo. E aí, falando da Cyrex, nós temos também a biografia dela que foi revelada, ó. E a palavra-chave que eles descrevem a personagem é livre-arbítrio. E aí nós temos Lin Kuei de pensamento livre, o que bate bastante também com o trailer de gameplay da personagem que foi apresentado hoje pra nós. Vamos lá. Cyrex nasceu entre os Zaki, um dos muitos sub-clãs dos Lin Kuei. As gerações mantinham uma presença silenciosa nas montanhas de Air, no Nigger, prontos para defender o plano terreno. Um prodígio das artes marciais, Cyrex foi a mais jovem Zaki a se tornar guerreira Lin Kuei ativa. O sucesso rendeu a ela um convite para servir Sektor. Então, isso que a gente tinha visto no trailer mais cedo de gameplay, né? Dela falando da Sektor ser a instrutora, mentora e tudo mais, é bem por aí mesmo, porque eles a colocaram pra poder ser a serva da Sektor, né? Assim que ela adentrou nos Lin Kueis de fato. Cyrex aproveitou a oportunidade com sua animação singular. Mas, apesar de suas habilidades terem conquistado Sektor, sua veia independente fez o contrário. A questão dela seguir os próprios princípios, quando ela não concorda com algo ela fala, como aconteceu no trailer de gameplay também, dela questionando o Sub-Zero ali, deles atacarem o Shirai Ryu no casamento do Kuei Liang e tal. E aí o Sub-Zero fala, né? Que a questão não é ser respeitado e ser intemido, né? Que ele prefere ser temido do que respeitado no caso. Não importa o quanto Sektor tente controlá-la. A vontade de Cyrex permanece indomável. Ela servirá os Lin Kueis do seu jeito ou de jeito nenhum. Ou seja, isso daqui já mostra pra gente que teremos sim conflitos da Cyrex com a Sektor. A gente já viu isso também aparecendo no trailer de gameplay ali, naquele momento onde nós comentamos no trailer com detalhes que publicamos mais cedo no canal, né? Que elas parecem estar numa espécie de treino e não necessariamente uma caçando a outra e tal. E eu acho que à medida que a história fosse desenrolando, esses conflitos vão ficar cada vez mais intensos e ela possa até mesmo mudar de lado. Porque a gente viu ela também conversando com o Scorpion, né? E aí, pra poder fechar, nós temos aqui ninguém mais, ninguém menos do que o nosso querido Noob Saibot, que está de volta. E aí, a palavra que eles colocaram pra poder descrever o personagem é Revolta. Aí, vamos lá, ó. Bi-Han aperfeiçoado. Como Sub-Zero, Bi-Han era o implacável grau-mestre dos Lin Kuei. Ele sonhava em tornar o seu clã uma força dominante no plano terreno. Mas Bi-Han e os seus sonhos morreram nas mãos de um Havik divino de outra linha do tempo. Esse Havik roubou a alma de Bi-Han, usando-a para criar o capanga perfeito, Noob Saibot. Assim como seu criador, Noob Saibot se dedica a fomentar a anarquia. Ele não vai descansar até que todas as formas de autoridade sejam erradicadas. E aí, alguns pontos interessantes aqui, né, cara? Eles vão criar um Bi-Han aperfeiçoado, como já era de se esperar, né? Isso acontece também na linha do tempo passada, do Bi-Han acabar se tornando Noob e tal, que é um guerreiro extremamente poderoso também. Embora ele apanhe pra caramba no MK11, como já comentamos outras vezes aqui no canal. E um outro ponto de destaque aqui é sobre a morte do Bi-Han pelas mãos do Havik, né? Para que ele pudesse se transformar no Noob Saibot. E aí, um ponto que, obviamente, chamou a atenção de todos, né? E a gente estava até conversando sobre isso lá no nosso grupo de subs, é a mão que ele tem aqui na cintura. E nós começamos ali a levantar algumas ideias nos nossos grupos do WhatsApp e tal do canal. Algumas pessoas comentando que poderia até mesmo ser a mão do Smoke, que pode acabar morrendo ali na campanha e tudo. Mas eu acredito que não, eu não consigo enxergar um motivo pra ele ficar carregando a mão do Smoke dessa forma. E aí nós levantamos até mesmo uma outra ideia lá, falando sobre ser do próprio Bi-Han. Tipo, tem um momento no trailer passado que a gente vê aquelas seringas com algum conteúdo dentro delas ali pra ser inserida no Bi-Han, né? Vai que, a gente estava comentando sobre isso no grupo de subs, aquele conteúdo dentro do próprio Bi-Han, a transformação dele no Noob começa a acontecer de dentro pra fora de uma forma que sobre apenas a mão dele, que acaba sendo, digamos, um resquício do que sobrou do seu antigo eu, sabe? Uma parada nesse sentido, e aí ele acaba carregando essa mão na sua cintura justamente por ser um resquício do seu antigo eu, saca? Pelo menos é o ponto que faz mais sentido. Nós estávamos até olhando aqui outros personagens e as mãos assim, né? Porque todos têm uma espécie de luva ou algum acessório envolto ali na sua mão. E analisando os outros aqui que nós temos na história, assim como o próprio Smoke que eu acabei de comentar, a gente não viu sentido em qualquer outro aqui, ele estar carregando a mão na cintura, a não ser o do próprio Bi-Han. A gente vai ter que esperar pacientemente aí pela chegada da história pra gente poder entender como é que isso aqui vai funcionar, o que isso aqui significa mesmo e tal. E é isso, minha gente. Essas são as biografias que foram reveladas de maneira oficial nos canais do Mortal Kombat. Espero que vocês tenham curtido aí o videozinho. Deixa aqui embaixo agora nos comentários o que vocês acharam das biografias de cada um dos bonecos aqui e como é que está a expectativa de vocês pro gameplay da Sektor e do Noob Saibot que devem chegar aí nas próximas semanas pra nós. Eu vou dar meus comentários de todos e mais uma vez, não se esqueçam do likezão, se inscrever no canal, ativar o sininho pra notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão pra todos vocês aí, até mais e... fuemos, meus amigos!